O que é o deputado estadual Ramos a respeito da notícia que saiu na revista Veja, onde Paulista saiu entre uma das cidades com o pior índice na educação. Deputado, o que é que o senhor vê essa triste notícia que saiu de nossa cidade, cidade do Paulista, entre uma das piores na educação do país? Bom, é com tristeza que a gente vê Paulista com esse desempenho muito ruim, uma das piores dos municípios do Brasil nessa questão da educação. E infelizmente, falta boa vontade política, falta políticas públicas sérias, principalmente na educação. Em qualquer país do mundo, educação é prioridade mesmo. Mas isso é por conta dos desmandos que existem. A gente vê os informes aí, em altidós e rádio, dizendo que Paulista está bem, que o atual prefeito está fazendo uma boa gestão, mas tudo é conversa fiada, é enganação para o povo. Paulista, me permita dizer, com todo respeito, está pior do que o Ibis, o pior time do mundo, mas com respeito ao Ibis, que é pernambucano. Agora, a coisa se assemelha. Ibis e Ibis é o pior do mundo. Deputado, quais são as suas expectativas aí para 2012, os projetos? Fala para a gente, os leitores do Informe PN. Bom, eu continuo trabalhando com o slogan que criei que é verdadeiro, fé e trabalho. E eu tenho certeza que tenho fé que posso trabalhar mais ainda por essa terra, a terra que me deu oportunidade há mais de 40 anos que vivo aqui e vou fazer o possível, me dedicar mais ainda, não tenho problemas de horário, nada. Vou trabalhar dia e noite para poder ver meu povo futuramente melhor, com a situação melhor, com a educação melhorada, com a saúde melhorada, com todos os aspectos. Essa questão do lixo aí, que é terrível, o lixo além de produzir para alguns riqueza, ele produz também uma felicidade enorme para o nosso povo. Então, vou continuar trabalhando, reivindicando, pedindo, acionando o governo do Estado para que ele possa também olhar melhor para essa cidade, não é, litorana, cidade linda e que está abandonada. Muito obrigado. Começamos com o deputado estadual, Ramos.